Cada manhã, o reino de Deus, volta a vida E se me dá a voz, grande e eu chatei Somos em São Leão, todos no mundo Cadê Deus, Jesus, Jesus Cadê Deus, Jesus, Jesus Cadê Deus, Jesus, Jesus Cadê Deus, Jesus Cadê Deus, Jesus Cadê Deus, Jesus Cadê Deus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Oh, 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 oh.